A família de Roberto Costa, de 24 anos, viveu dias de agonia. A dona Albertina é mãe do jovem que desapareceu no último dia 4. Ela conta que antes de sumir ele veio até a casa dela depois do trabalho, dizendo que precisava buscar o carro de uma cliente. Estava normal assim. Daí eu disse, tá filho, mas por que tu tem que buscar esse carro para tua cliente? Por que ela não vai buscar? Ah mãe, vou ganhar 100 reais, né? Ele disse, ah então tá, né? Ele saiu daqui antes das 8, ele teve aqui um tempinho, o Uber chegou e ele foi. Aí quando chegou no sábado de manhã que eu acordei, que eu vi o carro dele aqui na frente ainda, eu me preocupei porque ele trabalha com carro, estava cheio de ferramenta. Segundo informações, Roberto chegou nesse posto de combustível em Jaguaruna por volta das 8 horas da noite da última sexta-feira. Aqui ele informou a um frentista que estava procurando por uma carona para São Paulo. Sem conseguir encontrar ninguém que iria até o destino, o jovem então conheceu um caminhoneiro que o levou até Itajaí, no norte do estado. Essas imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que Roberto chega no posto e conversa com o funcionário. Em depoimento, ele explicou que o jovem queria chegar até São Paulo e pediu carona a diversos caminhoneiros. Sem sucesso, ele veio até essa borracharia, que fica ao lado do posto. E depois daqui, seguiu viagem. Roberto saiu de casa levando apenas uma quantia em dinheiro. Deixou para trás, inclusive, o celular. A polícia verificou o aparelho, mas não encontrou nada suspeito. Pode. De duas semanas para cá, ele não estava bom, ele estava tendo alguns surtos de memórias, tipo esquecer o próprio nome por mais de uma hora, esquecer a casa onde ele mora desde 11h30 da noite até 11h30 da manhã, não achava a casa onde morava. Ele tem um moço que trabalha com ele, que é ajudante dele. Ele disse que muitas vezes ele entrava no carro e olhava para o cara e pensava assim, quem será ele, o que ele está fazendo aqui. A boa notícia chegou no fim da tarde desta quarta-feira. Roberto foi encontrado em Maceió. De acordo com a mãe do jovem, ele procurou uma pousada para se hospedar quando foi informado de que sem documentos não poderia ficar no local. Ele procurou uma delegacia para registrar um BO quando o assistente social percebeu que Roberto estava desorientado, não sabia dizer de onde era e nem deu informações sobre a família. Quando o assistente viu o dinheiro que carregava, notou que junto havia um papel com o nome da irmã dele. Eles entraram em contato com a família, que está aliviada. Agora eles precisam de ajuda para trazer Roberto para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.